Fala moçada, tô eu aqui de volta e Natal pra vocês eu vou dar de presente aquela tabelinha que é o que a galera tava querendo Então, ó bicho, se vocês forem investigar, aí tem muita tabela, tem mil tabelas É pra deixar de brincadeira aí, vamos fazer a mais básica de todas, tá? Vou colocar aí agora, vou explicar ela dos pés à cabeça, não tem erro E você vai ficar animal no mergulho, meu brother Então, somos duas tabelas, né? A tabela de O2 e a de CO2 Essa aqui que a gente tá vendo agora é a tabela de oxigênio, é de O2 Lógico que você já deve ter feito toda a preparação do vídeo anterior que eu falei, né? Você já deve estar todo relaxadinho, quase dormindo e agora vai começar a fazer o exercício Então vamos lá, a tabela é muito simples, tem duas colunas Uma é o tempo de ventilação e a outra é o tempo de apneia Então, o que você vai fazer? Você vai se ventilar por dois minutos Assim que se ventilar, começa a fazer a apneia Bate uma apneia de dois minutos, dois minutos sem respirar Acabou de respirar, saiu ali da apneia, conta de novo o tempo que você tá ventilando Você tem dois minutos pra ventilar novamente E aí, quando você for fazer a apneia de novo, você vai aumentar 15 segundos Então, em vez de ser dois minutos, agora é dois minutos e 15 Acabou de soltar da apneia? Dois minutos ventilando Então, essa tabela você vai sempre ventilar durante dois minutos E a cada vez que você for fazer a apneia, você vai aumentando 15 segundos O ideal, gente, é você fazer aí de sete a oito vezes Então, você vai ver que cada vez você vai conseguindo aumentar 15 segundos Sem dificuldade, pelo contrário, eu acho que você vai relaxando mais E vai batendo o tempo cada vez mais fácil, beleza? Essa outra tabela aqui é a tabela de CO2, a de gás carbônico Temos as duas colunas, o tempo de ventilação e o tempo em apneia A outra, você ia aumentando cada vez mais o tempo de apneia E mantinha sempre o mesmo tempo ventilando Agora não, essa é diferente Essa você vai manter sempre a apneia constante E vai diminuindo o tempo de ventilação O tempo que você se recupera, entendeu? Então, você começa dois minutos ventilando Bate dois em apneia Agora já não é mais dois minutos ventilando Você tem um minuto e quarenta e cinco só pra ventilar Pra fazer novamente dois de apneia E assim você vai diminuindo em quinze segundos Até quando você fizer quarenta e cinco segundos só De ventilação E vai bater os dois minutos em apneia Aí você repete esse quarenta e cinco duas a três vezes E aí pronto Acabou o exercício da tabela de CO2 Essas tabelas, gente Vocês vão revezar Um dia você faz a de oxigênio No outro dia de CO2 Um dia de oxigênio No outro de CO2 Beleza? Feito uma semana Na próxima semana Você aumenta o tempo de cada um Tudo de novo Então, por exemplo Essa semana eu acabei de fazer a tabela de oxigênio Agora eu tô entrando na minha segunda semana O que que eu vou fazer? Eu vou... O tempo de ventilação vai continuar o mesmo, tá? É dois minutos Quando eu for fazer a apneia Em vez de eu começar com dois minutos Eu já começo com quinze segundos a mais Então, essa semana eu vou começar já direto no dois e quinze Beleza? Na outra semana Eu já começo com dois e trinta Na outra semana Eu já começo com dois e quarenta e cinco E assim vai Você vai ver que no final aí de oito, nove semanas Você já tá começando com três minutos e meio, velho E pode ter certeza que é show demais essa tabela E quando for a segunda semana da tabela de CO2 O tempo de ventilação vai ser idêntico, né? Dois minutos você vai tirando cada quinze segundos Até chegar a quarenta e cinco segundos O que vai aumentar é o tempo de apneia Em vez de você começar dois minutos e fazer sempre dois Você vai fazer sempre dois e quinze Beleza? Essa é o nível um da tabela E você vai aumentando a cada semana É lógico, gente Que cada um vai ver como que ele está se comportando Eu, por exemplo, quando fui fazer essa aqui Eu achei dois minutos pouco Então eu já comecei com dois e quinze Aí também achei pouco Eu comecei com dois e meio Então na minha primeira semana Na tabela de CO2 O meu tempo de apneia já ia direto para dois e meio Entendeu? Se você ver que você está fazendo bem Não tem que esperar não A ideia é você progredir o máximo possível Entendeu? Então se você conseguir, por exemplo Você vai fazer a tabela de oxigênio E aí Você bateu dois minutos com muita facilidade Em vez de agora bater dois e quinze Tenta bater dois e trinta Ah, bateu dois e trinta Está fácil demais Em vez de aumentar cada quinze segundos Aumenta trinta segundos Quando chegar às vezes no meio da tabela No final da tabela Você vê que trinta segundos está demais Aí você já começa a aumentar só quinze Você, velho Tem que ser inteligente De ir fazendo do seu jeito A tabela é um modelo para você seguir Não quer dizer que só tem como fazer desse jeito, não A pessoa tem que ser esperta E ir vendo qual que é o jeito Até, por exemplo, a pessoa que acha que dois minutos está demais Começa com um e quarenta e cinco Começa com um e meio Cada um vai achar o seu jeito, velho Vocês tem que pegar É a ideia da parada A ideia é você treinar todo dia Uma tabela de um jeito Outra tabela de outra E ir aumentando cada vez, entendeu? Cada semana você aumentar E isso aí você vai ver que Dois, três meses, velho Você vai evoluir muito rápido Vai estar um animal no mergulho, sacou? Então é isso aí, moçada Espero que vocês tenham curtido aí Vamos começar a treinar essa porra aí, sacou? Que o verão está aí E o peixe está fundo O peixe está cada dia mais fundo Então vamos treinar aí Mergulhar com tranquilidade, beleza? Fica aquele abraço aí Valeu! É nóis!